Engraçado que eu comentei em cima, né? Porque eu falei que eu comentei todo o livro. Eu coloquei, me reconheci em Shapiro. Liberdade, rebeldia, insatisfação e foda-se social. Além de um tino ao risco, top. No entanto, ele ainda mantém a regra número 1. Mantenha-se vivo no mercado. Por isso, qual é a regra número 1 de todos eles? De todos. Mantenha-se vivo no mercado. Vou repetir. A regra número 1 é mantenha-se vivo. Não é faça dinheiro. A regra 1, mantenha-se vivo. É engraçado que o Warren Buffett fala isso de um jeito diferente. Ele fala, regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça da regra 1. E por que isso? Porque normalmente as pessoas que entram no mercado, eu noto muito isso agora na própria lógica do aplicativo. Ele quer fazer dinheiro. E quem vive desse mercado, pensa, como que eu faço pra não quebrar e não perder o dinheiro? É diferente a mentalidade dos dois. Você entende? E aqui 100% deles defendem que o principal é manter-se vivo. Segunda coisa que todos eles têm em comum. Eles não operam dicas. Eles só operam aquele jeito deles. Eles têm um jeito próprio de operar. Ninguém ali dentro opera sinal gráfico puro. Ninguém ali dentro opera setup seco. Ninguém. Ele opera o jeito dele, específico dele. 3, todos tentaram operar o análise técnica e o análise gráfica antes e perderam dinheiro com isso. Não conseguiam viver disso. Perdiam tudo. 4, eles têm a gestão clara quanto o risco a retorno. O payoff é muito calculado. 5, todos, sem exceção, saem da operação, liquidam o gain antes de bater na meta. Vou repetir. Todos, sem nenhuma exceção, saem da operação antes dela dar o gain completo. Todos, que eles chamam de Trader Pipoca. Todos. Então, quando você vai lendo aquilo ali, você começa a usar um arsenal inteiro do que você pode colocar para a tua vida. Para o teu resultado. Você concorda? Facilita a vida. Engraçado que o Shapiro talvez seja o que mais se pareça comigo em termos de vida. E eu vou lá, para você entender quanto um livro pode ajudar você. Vamos no capítulo dele. Engraçado que eu comentei em cima, né? Porque eu falei que eu comentei todo o livro. Eu coloquei. Me reconheci em Shapiro. Liberdade, rebeldia, insatisfação e foda-se social. Além de um tino ao risco. Top. No entanto, ele ainda mantém a regra número 1. Mantenha-se vivo no mercado. Gestão. PS. Sou sempre do contra, igual ele. Pois o consenso vem de pessoas medianas. É uma coisa engraçada mesmo. Eu não quero nunca fazer parte do consenso. Eu quero sempre estar ao contrário do que as pessoas estão. Essa é a senha. Isso é outra realidade dentro desse livro, tá? Todos operam assim. Quando eles entram na operação? Quando ninguém quer. Quando eles saem da operação? Quando todo mundo está fazendo aquilo. Quase todos seguem a mesma lógica. Olha aqui. Jason Shapiro obteve êxito constante como trader por ter aprendido a fazer o contrário daquilo que seu instinto mandava. Olha que interessante esta colocação. Vou repetir. Ele opera o contrário do que a cabeça dele diz. Quando a cabeça dele diz compra, ele vende. O nome do capítulo é o trader do contra. Já é bem marcante. O retorno dele é absurdo, tá? Agora olha que legal. Padrões. Você alimentava alguma aspiração profissional em particular na adolescência? Lembrando que isso é sempre uma entrevista de um trader profissional com outro, tá? Do escritor desse livro. Não, na adolescência eu era um show de horrores. Faltavam as aulas e quando ia não prestava atenção no que era ensinado. Fui expulso de três escolas no ensino médio. Padrão, rebelde. Sempre começa desse jeito. No trade sempre começa desse jeito. Por que você foi demitido quando ele é demitido de um fundo? Pela mesma razão que me expulsaram de várias escolas. Em subordinação absoluta. Porque ele já falou que ele era do contra. Ele não ia aceitar de jeito nenhum regras colocadas na cabeça dele por outra pessoa. O primeiro livro sobre trade que você leu foi escrito por mim. É, ele falou sim. Agora ele leu a versão anterior desse livro. Agora sei o que quero fazer da vida. Isso faz todo sentido pra mim. O mercado... Ele dá insights de investimento. E de trade. Olha isso. Um mercado em alta desenfreada... É um ótimo período para ser um jovem... Vou repetir. Isso é lindo. É um ótimo período para ser um trader. Jovem, burro e ignorante. Um mercado em alta desenfreada é um ótimo momento. É ótimo para você ser um trader jovem, burro e ignorante. Não sou eu que escrevi. Foi ele. E eu só notei embaixo. Cuidado para 2023 e 2024. Porque o cenário é esse. Né? Do especialista do TikTok, do especialista do YouTube e tudo mais. O que aconteceu depois que você completou o programa na London Business School? Porque ele fez a faculdade. Passei em todas as matérias, mas nunca entreguei o trabalho de conclusão de curso. Porque não tive vontade de fazer isso. Resumindo, ele não pegou o diploma. Ele terminou o curso e não pegou o diploma. E aí eu dei risada lá. KKKKK. Trader. Porque, por sinal, se você quiser o meu, eu te mando, tá? Em Hong Kong, tínhamos um lema. Deveria ter subido. O mercado deveria ter subido. Mas caiu. Então fique vendido. Deveria ter caído. Mas subiu. Então fique comprado. Deveria ter subido. Mas caiu. Fica vendido. Deveria ter subido. Deveria ter caído. Mas subiu. Fique comprado. Essa filosofia tornou-se básico de tudo que eu queria fazer. Quando a balança lhe diz uma coisa, não brigue contra ela. Aceite. Eu escrevi. Boa lição. Ivan Santana, um grande trader, me disse algo parecido pessoalmente. Pessoalmente. E eu não segui. E adivinha o que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Alguma altura, você já tinha ganhado dinheiro e explodido a própria conta. Depois ganhou dinheiro de novo e perdeu tudo de novo. Então ele ganhou e perdeu tudo. Ganhou e perdeu tudo de novo. O que lhe dava confiança para achar que podia gerir dinheiro alheio? E ele fala. Não era uma questão de confiança. Era uma questão que eu iria fazer. Não havia uma segunda opção. Fazer o que deve ser feito. Não era uma questão de confiança ou não. Eu não estou esperando confiança. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E se der errado? Eu vou fazer de novo o melhor. E vai parar quando? Eu não vou parar nunca. Eu vou fazer de novo e melhor até o último dia da minha vida. Por quê? Porque não tem uma segunda opção. Era o que ele queria fazer da vida.